Não acreditei quando te vi com ele Não levei a sério quando tinha dito Acabou pra sempre Toda vez que a gente terminava Que a gente brigava Passava um, dois dias A gente voltava Mas dessa vez a gente não voltou Mas algo aqui dentro diz que não acabou Algo aqui dentro diz que não acabou Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que é a pessoa errada Que cê tá beijando A gente prometeu que era pra sempre Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Que eu tô te esperando Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que é a pessoa errada Que cê tá beijando A gente prometeu que era pra sempre Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Que eu tô te esperando Que eu tô te esperando Alain senhor Simplesmente romântico Toda vez que a gente Toda vez que a gente terminava Que a gente brigava Passava um, dois dias A gente voltava Mas dessa vez a gente não voltou Mas algo aqui dentro diz que não acabou Algo aqui dentro diz que não acabou Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que é a pessoa errada Que cê tá beijando A gente prometeu que era pra sempre Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Que eu tô te esperando Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que é a pessoa errada Que cê tá beijando A gente prometeu que era pra sempre Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Que eu tô te esperando O repertório que você confia Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás Ô boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas De disparador de alábia Abri dor de alábia Abri dor de alábia Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Alô senhor Simplesmente romântico Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas De disparador de alábia Abri dor de alábia Abri dor de alábia Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas De disparador de alábia Abri dor de alábia Abri dor de alábia Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Alô senhor Simplesmente romântico Você Hoje não é mais A saudade Que tirava Minha paz Não adianta Apelar Saí postando farra E beijo não vai mais me machucar Cê perdi o tempo pra pensar Eu te dei tempo pra voltar E nesse tempo Alguém chegou chegando Cuidando Me amando Anota aí que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Que eu não vou ligar Anota aí que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Que eu não vou ligar Alô senhor Alô senhor Simplesmente romântico Você Hoje não é mais A saudade Que tirava Minha paz Não adianta Não adianta Apelar Sai postando Farra E beijo não vai mais me machucar Cê perdi o tempo pra pensar Eu te dei tempo pra voltar E nesse tempo Alguém chegou Chegando Chegando Cuidando Me amando Anota aí que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Que eu não vou ligar Anota aí que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Que eu não vou ligar Alô senhor Vou falar na bodeiragem Agora ela tem alguém Que ama de verdade Vê se para de encher o saco De mandar mensagem Você teve um milhão de chances E perdeu o time O time Não vou mentir Não vou mentir Cê não sabe o trampo Que deu pra fazer ela sorrir Debaixo desse rosto lindo Tinha cicatriz Você não viu Mas eu vi Não sentiu Eu senti Então mete o pé Daqui Dia atual Pra ex Respeita Quem fez O que você Não fez Vai ter que assumir Que eu sou Da vez Você não cuidou Eu cuidei Você machucou Eu sarei Você perdeu Você perdeu Eu achei De atual Pra ex Respeita Quem fez O que você Não fez Vai ter que assumir Que eu sou Da vez Você não cuidou Eu cuidei Você machucou Eu sarei Você perdeu Ela Eu achei Eu achei Eu achei Balãozinho Mas eu vi Mas eu vi Não sentiu Eu senti Então Mete o pé Daqui De atual Pra ex Respeita Quem fez O que você Não fez Vai ter que assumir Que eu sou Da vez Da vez Você não cuidou Eu cuidei Você não cuidou Você machucou Eu sarei Você perdeu Ela eu achei De atual Pra ex Eu achei Eu achei Eu achei Essa é mais uma do repertório Que você confia Alanzinho Você já foi Dia a ser Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar Que faz tudo direito Mas um detalhe Não escapou Do seu olho Ela cismou Com um contato Diferente Disse Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver O grau de intimidade Se eu tem nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale Ou vai me perder Aí não teve o que fazer Você já foi Dia a ser Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar Que faz tudo direito Mais um detalhe Não escapou Do seu olho Ela cismou Com um contato Diferente Diz Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver O grau de intimidade Se eu tem nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale Ou vai me perder Aí não teve o que fazer Tá terminando de novo Já tô sacando seu jogo Isso tá me cheirando Um novo gosto Um novo rosto Um novo outro Venho te reparando Há um tempo atrás Você some e volta Me amando mais Tô colecionando Os teus sinais Tudo bem Quer terminar Termina Ok Que seja por motivos Que eu dei Mas se for Um motivo De calça e camisa Me avisa Me avisa Tudo bem Que é termina Termina Ok Que seja por motivos Que eu dei Mas se for Um motivo De calça e camisa Me avisa Que aí se nem Vale a bebida Alô senhor Simplesmente romântico Me avisa Me avisa Me avisa Me avisa Tudo bem Tudo bem Que é termina Que é termina Termina Ok Que seja por motivos Que eu dei Mas se for Mas se for Um motivo De calça e camisa Me avisa Que aí se nem Vale a bebida Que aí se for Um motivo De calça e camisa É um tipo De calça e camisa Eu vou te dar Legenda Adriana Zanotto 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 Toma na pressão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto